Quero Alguém Que eu sinta em meu coração Que não é falsidade Sei que a vida nos reservou Uma linda história de amor E é por isso que sei que é você Que quero de verdade Preciso de amor Que me faça feliz Sei que é você O amor que eu sempre quis Pra minha vida O amor que eu sempre quis Pra minha vida Camisa sua O calor que contagia Quero Alguém que me dê amor O amor que eu sei que é verdade Que eu sinta em meu coração Que não é falsidade Sei que a vida nos reservou Uma linda história de amor É por isso que sei que é você Que quero de verdade Preciso de amor Preciso de amor Que me faça feliz Sei que é você O amor que eu sempre quis Pra minha vida O amor que eu sempre quis Pra minha vida 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 Amor que eu sempre quis Sink